Vamos lá, minha comunidade, no Brasil, olha a beija-flor aí, gente! Sou um galá da marchador, um vencedor, eu me brinde ao céu, eu me brilhar Como a beija-flor, valente de rei, um amigo fiel Sou um galá da marchador, um vencedor, eu me brinde ao céu, eu me brilhar Como a beija-flor, valente de rei, um amigo fiel Eu vou pra barba, eu vou pra barba, pra encontrar a história desse mundo Meu Deus, vem de nós, de uma era milenar, fui coroado quando o dia amanheceu Brilha, estreladinha, um viajante, a sua sede matar Presente de grego, de grande ironia, herói nas batalhas, real montaria Com asas surgindo o indivíduo, com cabido, a joia rara de Alá, sigando Buscando a purificação, mostrando elegância e bravura A minha aventura se torna a pação, é onde que vai? A ruagem que vem, a viagem que traz, o amor de alguém Indomável com o céu, a nação da coroa Troféu pra mover, na estrela que voa É um pode que vai, a ruagem que vem A viagem que traz, o amor de alguém Indomável com o céu, a nação da coroa Troféu pra mover, na estrela que voa Amigo, amigo do rei Pela estrada, lá vai o varão Sul de vida, terás, mas por ele A riqueza da mineração, na terra me deixa baixar Ao rio da morte, a bailar Acreditar, que fui a raça escolhida Sou um pulo, sangue, azul e branco Um avalão, a mais sublime criação Sou eu com seu cavalo de batalha Se a demora não me falha De boa hora de estar em campeão Sou um mandala, amabachador O vencedor, meu divino céu Eu vi brilhar, como a beija-flor Com a dente de rei, com a rica um fiel Sou um mandala, amabachador O vencedor, meu divino céu Eu vi brilhar, como a beija-flor Com a dente de rei, com a rica um fiel Eu vou gravar, eu vou gravar Pra encontrar a história desse mundo Tchau! O que é isso?